O Ministério do Desenvolvimento Agrário garante aos produtores rurais afetados pelas chuvas um seguro contra perdas nas lavouras. Para ter acesso ao seguro da agricultura familiar, o produtor deve pagar uma taxa de apenas 3% sobre o valor segurado. O seguro é contratado por meio de operações de custeia agrícola do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Os agricultores podem recorrer ao seguro caso as perdas sejam superiores a 30% e se não houver irregularidades nas lavouras. Nesta safra, começa a operar um novo modelo de seguro de renda no SEAF. O agricultor terá um valor segurado de até 80% da receita bruta da lavoura e o limite de renda líquida segurável passou de R$ 7 mil para R$ 20 mil por ano. Além disso, o SEAF oferece uma cobertura adicional de R$ 5 mil por ano para ajudar no pagamento de financiamentos de prestações do PRONAF. De Brasília, Rafael Gasparotto.